Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais um vídeo aí pro canal Hoje eu venho com uma novidade pra vocês aí, como vocês podem ver aqui tem um GPS Coloquei esse GPS aí no carro e junto com o GPS vem uma câmera de ré Que é ligado ali, esse cabo aqui ó Esse cabo aqui tá ligado ou não? Vocês podem ver aí, ó, tá ligado um cabo AVI Ele vem com uma câmera de ré E eu já liguei no carro, coloquei no carro tudo certinho E eu vou explicar pra vocês como eu coloquei e onde eu coloquei eu vou mostrar Fechou galera? Vou mostrar o funcionamento aí pra vocês Já mostrou ali o carro do vizinho E também o pontilhado aqui que ele mostra pra mostrar a distância Ele não tem essa questão de toque pra você mudar isso ou tirar isso Engatou, apitou o sensor de ré Esse GPS aproveitando aqui Ele tem TV, tá galera? Ele é da Multilaser Um GPS muito bom, meu pai já usava ele E... Olha lá E o que é legal dele, ele vem essa função de... Ó, deixa eu mostrar de novo Ele vem essa função de ter opção pra pôr GPS Vou mostrar pra vocês ali onde que eu instalei Deixa eu só desengatar a ré aqui Senão ele vai ficar pitando Esse óleo aqui não é do meu carro, tá galera? Essas vagas do meu condomínio eram sortidas Então eu posso parar em qualquer vaga Então esse óleo aqui não é do meu carro, tá? Foi aqui que eu coloquei a câmera Eu parafusei ela ali, como vocês podem ver Não dá pra ver de longe Então... Ficou bem escondidinha Porque o Celta não tem essa opção, né? A placa dele aí, ó A única parte da luz de ré é essa E ele não tem outra parte aqui, ó Pra pôr a câmera aí Ia ficar feio, né? Tem que furar a lata, não dá Então ficou assim Coloquei aqui embaixo Pra instalação, galera Do fio Eu liguei o fio lá no positivo da ré Passei aqui por baixo Passei por baixo pela canaleta aqui certinho Passei atrás dessa moldurinha aqui de plástico Que ele tem Deixa eu só acender a tela de novo Atrás dessa moldurinha Que eu acho que não dá pra vocês verem Foi passando ela aqui no meio Passando aqui até chegar o fio aqui em cima E sair lá no GPS Ficou meio feio aqui e tal O fio, mas Por enquanto é o que Eu acho que a tela fica melhor ali no meio Eu posso colocar uma hora ela aqui no canto Mas galera, é isso Eu, ó Vou mostrar mais uma vez pra vocês lá É isso Não tem muito mais o que falar Ah Troquei essa pecinha aqui, ó Foi aquela bombinha ali de Esguichar água no vidro Limpador de Do parabrisa E do vidro traseiro, né? Tive que trocar Ela quebrou aqui, ó Então ela não tava espirrando mais lá atrás Paguei 27 reais na bomba Nessa bombinha aqui A que já tá lá no carro Agora tá funcionando normalmente Ela tem essas duas partes aqui Que aí é pro parabrisa e pro vidro de trás E aqui é onde entra a água Fechou, galera? Vou ficando por aqui Agradeço a todos aí Que têm assistido os vídeos Eu vou tá falando em breve aí Do espaço Do porta-mala lá do carro Porque o porta-mala tá cheio Eu acabei de voltar da praia É... Eu vou tá falando aí pra vocês Sobre isso, tá? Sobre o espaço do porta-mala E vou tá mostrando como que eu coloquei O porta-copos aqui no carro Fechou, galera? Vou ficando por aqui Agradeço a todos Que têm assistido os meus vídeos Desculpa aí Tá... Tá... Demorando pra fazer vídeo Mas é que eu tava viajando Então não dava pra fazer vídeo Esqueci da câmera em casa Senão eu ia ter feito vídeo lá na praia Fechou, galera? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Deixa aquele like maroto E manda sugestão aí De vídeo pro canal Fechou, galera? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, um abraço Fui!